A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, lança nesta quarta-feira, dia 26, o raio-x do transporte de cargas na cabotagem e navegação interior no Brasil por meio de estudos simplificados. A cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país. O estudo apresentou a atualização da estimativa da demanda de transporte aquaviário de cargas expressa pelos indicadores de tonelada útil e tonelada quilômetro útil realizada durante o ano de 2019 nos corredores hidroviários brasileiros dos rios Solimões-Amazonas, Madeira, Tocantins-Araguaia, Paraguai, Paraná-Tietê e Hidrovia do Sul e nas principais rotas ao longo da costa. A partir das três da tarde, o evento será transmitido ao vivo pelo canal da ANTAC no YouTube, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.